Adivinha a comida pelos emojis parte 3? Você sabe que comida é essa? E essa outra comida aqui? Será que você vai ser sair bem no desafio de hoje? Você está no canal Fantástico Quiz e se é novo por aqui, inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Já deixa o like e vamos para o vídeo! Número 1. Você sabe me dizer que alimento é esse? Pipoca com bacon Número 2. Que comida é essa? Torta de galinha Número 3. Que comida é essa? Asa de frango Número 4. Você sabe que comida é essa? Torta de galinha Bacon Número 5. Você sabe me dizer que alimento é esse? Almôndegas Número 6. Você sabe me dizer que bebida é essa? Torta de galinha Vitamina de morango Número 7. Esses emojis representam que doce? Número 8. Esses emojis te lembra alguma bebida? Suco de laranja Número 9. Que comida é essa? Bolo de carne Número 10. Número 10. Pé de moça Número 11. Que doce é esse? Doce de abóbora com coco Número 12. Esses emojis te lembram alguma coisa gostosa? Batom de chocolate Número 13. Que alimento é esse? Batom de chocolate Salada Salada Número 14. Que alimento é esse? Bolo de milho Número 15. Que comida é essa? Chicken Burger Número 16. Que comida é essa? Frango ao molho Frango ao molho Número 17. Que comida é essa? Anel de cebola Anel de cebola Número 18. Que doce é esse? Cajuzinho Número 19. Que doce é esse? Doce de leite Número 20. Que comida é essa? Doce de leite Ovo frito Ovo frito Número 21. Que comida é essa? Ovo frito Número 21. Que comida é essa? Beijinho Número 23. Esses emojis te lembram algum alimento? Pão doce Me diga quantos acertos você fez no vídeo de hoje? Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e deixe seu like se gostou do vídeo. Até a próxima!